Olá, olá, chegando aqui para mais um Líderes Se Reinventam, é um programa que depois você assistir no IGTV, você que está assistindo no IGTV ou no canal do YouTube, então o nome do programa é Líderes Se Reinventam. Daqui a pouco nós recebemos nosso convidado, falando diretamente de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, estará conosco hoje, Márcio Rangel. Então, a Alice entrou aí, já está conosco, vou pedir que à medida que as pessoas vão entrando, o Teles também chegando aí, já vai convidando mais gente, vai mandando aí os aviõezinhos, Wesley, bem-vindo, como é que vai a família? E à medida que vai chegando gente, vai mandando os convites aí, vai ver um aviãozinho para a sua rede de contatos, para aumentar aqui. Boa noite, Teles, cadê a Priscila? Como é que está aí a Aline Móveis? A loja que bomba em montanha e região. É isso aí, que beleza, Wesley, bom saber que vocês estão bem, graças a Deus. Mas convida a sua rede de contatos, que o papo hoje vai ser muito bom, vou conversar com um líder que é empreendedor e mora em Orlando, é brasileiro, é carioca, na verdade, morou aqui no Espírito Santo muitos anos e atualmente mora nos Estados Unidos, em Orlando, está empreendendo por lá. Daqui a pouco ele estará conosco, daqui a pouco o Márcio solicita a sua entrada e eu autorizo e vamos conversar sobre isso. Muito bem, vamos lá, convidando mais gente aí. Que bom saber, Teles, que estão todos bem. Eu gostaria de ter mais gente dessa turma aí de montanha participando aqui. O David de vez em quando entra, mas você e Priscila são fiéis, estão sempre aí conosco. Muito obrigado pela presença, pela participação. Eu estou certo que sempre uma ideia nova lhe é acrescentada. Eu costumo dizer o seguinte, se eu sair de uma live com uma frase nova, um pensamento novo, já valeu a pena. Já valeu a pena. Então, por isso que é importante participar de lives. Não dá, claro, participar de todas, todos os dias, em vários horários, tem muitos acontecendo, mas escolher selecionar algumas e participar. É uma oportunidade de aprender. É uma aula, é uma palestra, é um bate-papo, que seja, mas que dá para aprender muita coisa. Vamos lá, convidando aí a sua rede de contatos. Vamos aumentar. Márcio, o Angel já está entrando, já está entrando, já, já. Solicita, vou autorizar a entrada dele. Pode solicitar de novo, hein, Márcio? Não apareceu aqui para mim. Apareceu agora. Beleza. Márcio Rangel autorizando. Então, Márcio Rangel entrando aí para participar dessa nossa live. Líderes se reinventam. Boa noite, Priscila. Aí, Márcio. Olá, Paulo. Tudo bom com você? Graças a Deus. Boa noite. Aí é boa tarde ainda, né? Aqui é 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, né? Uma hora menos. E aí, cara boa, rapaz? É, pá. Beleza? Tudo bom? Quanto tempo? Tava saudade de você. É, quanto tempo, né? No final do ano eu estarei umas 3 semaninhas aí no Brasil para a gente matar a saudade. Ah, vamos. Vamos marcar, então. Vamos comemorar aqui a sua chegada aqui. Maravilha. Marca a data para eu marcar a banda. Já está marcado. Dia 11 de dezembro, dia do aniversário da Maria Eduarda. Eu estou chegando no Brasil, dia 3. Oh, que legal. Que legal. Vai comemorar aqui o aniversário dela. Vai ser no sábado. A gente vai comemorar aí em Vila Velha. Ah, não. Se você é ali, vocês já estão convidados. Ah, beleza. Vamos agendar aqui. A Alice já deve ter agendado lá. Mas vou agendar aqui, com certeza. Mas, ô Marcio, eu espero o convidado chegar para eu falar do programa e tudo mais. Mas nesse início, o que a gente faz? A gente pede para cada um mandar um aviãozinho aí, alguns aviõezinhos. Cada um mandar no mínimo 10 para convidar mais gente. Já manda aí para a tua rede de contatos também, do Brasil, dos Estados Unidos. Vou mandar para uma turma aqui. Olha, a Alice já está comemorando aí o aniversário. Oba! A Eduarda vai fazer quantos anos? 10, cara. 10 anos. Ah, rapaz. É grande, bacana. Passou rápido. Não, pelas fotos a gente vê, né? Quando ela vem perto de você, você é grandão, ela esticou, né? Esticou muito. Que legal, que legal. Muito bom. Sílvore, bem-vindo também. Sílvore Crispim, bem-vinda. Vamos lá, vamos mandar convites aí para o pessoal. Cada um tem que mandar para mais 10. Sílvore, manda aí para a sua tribo de elite. Tribo de elite, vamos colocar mais gente nessa live, que essa live de hoje vai ser muito legal. O pessoal que sonha, tem intenção, vontade de morar nos Estados Unidos. Teve na segunda-feira um papo com o Anderson, que já falou sobre isso. E hoje o Márcio, eu creio que eu vou provocar o Márcio, eu acredito que ele vai falar um pouco sobre isso. Vamos, sim. Ele vai fazer uma diferenciação aí de sonho e vontade e meta. Vamos falar sobre isso. Então, nós queremos colocar mais gente na sala aí, por favor. Mas olha só, eu já vou apresentando o programa. Márcio, nós criamos esse programa, eu falei com você bastante tempo, e nós tivemos até dificuldade de ajustar uma agenda contigo, você está com muito trabalho aí, depois nós vamos falar sobre isso também. Mas eu expliquei rapidamente para você. Mas todo início do programa eu explico de novo. A Gisela Brumana chegando aí. Daqui a pouco eu tenho aula com a Gisela. Às 19h05 eu entro em aula com a Gisela Brumana. Facilitadora, não sei. Mas, então, tudo bem, Gisela? Adelina, minha irmã, também chegando aí. Então, esse programa eu criei, Márcio, com o objetivo de apoiar, ajudar líderes que precisaram se reinventar em função da pandemia. Na verdade, que o líder, que é líder, todo dia ele se reinventa. Ele está permanentemente atento, mudando, ajustando, inovando, expandindo o negócio, se capacitando, capacitando a sua equipe, ajustando processos. Mas, sobretudo, os líderes são aquelas pessoas que cuidam de pessoas. E eu resolvi criar esse programa com o intuito de aparelhar mais os líderes, oferecer mais apoio aos líderes para este momento de pandemia. E nós começamos, então, em abril, esse programa, final de abril, esse programa, e já passaram por aqui, às quartas-feiras, muitos líderes. Muitos líderes empresariais da área do comércio, da indústria, dos sindicatos, da igreja católica, da igreja evangélica. Então, líderes dos mais diversos perfis. E hoje nós estamos com o Márcio. E eu vou fazer um breve resumo do currículo do Márcio. O Márcio é empreendedor, e já empreendeu em várias áreas, vocês vão saber agora. Mas a primeira formação dele, a primeira graduação dele foi em graduação em tecnologia e técnicas digitais. Mas ele tem gestão empresarial pela FGV, fez pós-graduação em análise de sistema pela UFR UERJ, no Rio de Janeiro. Tem especialização em análise estruturada de sistemas. É habilitado como coach profissional e pessoal. É membro do ICF, que é International Coach Federation. É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Computação. Instrutor, consultor e facilitador pelo sistema SEBRAE, nas áreas de gestão empresarial e empreendedorismo. É facilitador do Empretec e entrevistador, embora não esteja atuando no Empretec, mas eu costumo dizer o seguinte, uma vez facilitador, sempre facilitador. Ainda que não seja do Empretec e em outras frentes. Eli Ribeiro acabou de entrar aqui e está assistindo lá de Portugal. É facilitadora também do Empretec. Grande abraço para você, Eli. Ele tem formação também em... Não, planejamento estratégico com mais de 6 mil horas de serviços prestados. É habilitado e é docente da ESESP, Escola de Serviço Público, aqui do Espírito Santo. Atuou na área de gestão de tecnologia e multinacional por 10 anos. Foi na Raider, não é isso? EDS, Electronic Data System. Isso. E teve joalheria durante 3 anos aqui no Espírito Santo. Ele, mais um sócio. E hoje é CEO da empresa Maximize. Em Maximize, em inglês, não sei como é que fala. Business Consulting. Maximize. Já me chamaram a atenção aqui. Maximize. Maximize Business Consulting. É o mesmo nome em português, né? Eu lembro que é o mesmo nome, você só acrescentou consulte. Business Consulting. Isso. Muito bem. Então, conosco, o Márcio, que, embora garotão ainda, jovem... 40, Márcio? Já fez 40 ou não? 50, Paulo. É só a cara de jovem. Caramba, rapaz. Está me alcançando, hein? Me chamava de velhinho, mas também está chegando lá. Márcio, muito bem-vindo, cara. É uma satisfação estar falando contigo. Trabalhamos inúmeras vezes. Quem não sabe, mas o Márcio e eu, trabalhamos muitas e muitas vezes como facilitadores do Empretec. E a gente teve a oportunidade de trocar muitas informações, conhecimentos, orientações um para o outro. Eu sei que a gente fez uma amizade muito legal. Porque o Márcio morou aqui no Espírito Santo, morou aqui em Vila Velha. E o Márcio também é do Rio. Como eu sou do Estado do Rio, ele também é do Estado do Rio. Morou muitos anos no Rio. Tem família lá ainda. Tem mãe e sobrinhos lá no Rio. Não é, Márcio? Márcio, bem-vindo, então. E obrigado aí. Graças a Deus conseguimos ajustar uma agenda e você pôde nos atender. Bem-vindo. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Suas palavras iniciais aí. Eu que agradeço a oportunidade. O meu outro mestre, Paulo Raul, também já está conectado aí com a gente. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu que fui um aprendiz do Empretec, para os Empretecos, os facilitadores aí. Você foi um dos que solicitou o meu credenciamento. Eu não esqueço disso. Entendeu? Isso é muito legal. Muito alegria. E a gente trabalhou durante muito tempo com o empreendedorismo no Brasil. Foi quando eu fui apresentado pelo mestre Paulo Raul, que está aí, um outro programa chamado Desafio Empreendedor, né? Que mais ou menos em 2000... Vamos falar do desafio. Isso. Em 2016, eu vindo para cá trazendo a minha filha, que na época tinha 5 para 6 anos, ficou apaixonada pela Disney. e a minha esposa tinha vindo um pouco antes. Então, foi uma coisa que elas ficaram empolgadíssimas. E depois que a gente veio passear, há uns 5 anos atrás, elas ficaram com isso na cabeça. Eu quero morar aqui, eu quero morar aqui, eu quero morar aqui. E isso fez com como é que eu abrisse um pouco mais o meu leque. E há uns 3 anos atrás, eu vislumbrei a oportunidade de trazer o programa Desafio Empreendedor aqui para os Estados Unidos. Então, eu sou natural do Rio de Janeiro, como você falou. Fiquei até os 31 anos de idade para ir morar no Espírito Santo para substituir um gerente da empresa multinacional que eu trabalhava por dois anos. Fui morar em Vitória, na Mata da Praia, em frente à praia. Trabalhava 3 quilômetros da minha casa. Achei Vitória, um Rio de Janeiro em miniatura, não quis mais voltar. Fiquei lá por 17 anos e só saí para vir aqui para os Estados Unidos. Então, é um lugar que eu escolhi morar por ser muito próximo à realidade do Rio de Janeiro, com menos violência, uma cidade mais tranquila. E fiz muitos, muitos amigos ali. Ali que eu me redescobri como um empreendedor, passando por vários mestres que estão aí. A Gisela foi uma das que me ajudou também. A Cis também entrou aí agora. Vários outros empreendedores. Então, eu deslumbrei, vislumbrei essa possibilidade de poder trazer um programa que estava fazendo muito sucesso no Brasil, aqui para os Estados Unidos. Então, por isso que eu parti um pouco do Brasil. A gente está há dois anos e meio já aqui nos Estados Unidos. A gente tem trabalhado bastante. Realmente, foi um pouco de dificuldade, teve um pouco de dificuldade para montar essa agenda. Que hoje eu já visitei dois clientes, voltei para cá e daqui a pouco eu tenho outro compromisso às sete, que são as oito horas, então eu já tenho outro compromisso aqui às sete. E assim, está muito corrido, mas eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para correr atrás que isso aqui é muito grande. Você falou do nosso amigo Anderson. A gente estava em um jantar aqui na minha rua, num vizinho nosso em comum, vizinho dele. E a gente se encontrou quando eu vi que ele mandou o recadinho. Ele falou, meu é na quarta, você ia fazer reunião com o Paulo na segunda. Por isso que eu tirei aquela fotinho e te mandei, Paulo. Pois é, na segunda-feira o Márcio mandou uma foto, ele e o Anderson. Os dois reunidos, eu falei, se chegar o terceiro, vira quadrilha. Esses dois juntos não são fáceis, não. Mas olha só, pois é, essa semana foi a semana americana, né? Porque eu fiz na segunda-feira Brasil e Estados Unidos, na verdade, não americana, Brasil e Estados Unidos. Eu fiz segunda-feira com o Anderson, que está em Orlando, e como você disse, eu também falei, e agora hoje com o Márcio, que é um brasileiro também, que está em Orlando. Muito bem, Márcio. É realmente um prazer. Eu estou tentando olhar todo mundo que entra aqui, mas não dá tempo, passa tão rápido e eu não estou conseguindo agora voltar. Eu não sei se o Instagram, mudou o processo, não volta. Quem subiu, não volta mais. Não estou conseguindo voltar aqui. Mas então, me perdoe aquelas pessoas que eu não mencionei. Então, Paulo Raul, Cecília, muito bem-vindas aí também. E outras pessoas vão entrar, mas enquanto isso, nós vamos conversando, Márcio. Beleza. Eu estava falando o seguinte, nós conversamos muito sobre isso que eu vou mencionar agora. Sonho, intenção, vontade, desejo, pretensão, são quase que farinhas do mesmo saco. É aquilo que não tem data para acontecer. A pessoa que tem uma intenção, que tem uma vontade, tem um sonho, não tem data. e você falou, você comentou, uma vez ou outra, que tinha vontade de morar nos Estados Unidos e tal, mas isso se firmou quando a sua esposa e a sua filha, a Duda e a Aline, bateram o pé, não, querendo morar nos Estados Unidos. Aí, aquele teu sonho, aquela tua vontade, começou a se transformar numa meta. Quando que você colocou efetiva uma meta, isto é, meta, pessoal, tem que ter data. Quando que você colocou a data, vou para os Estados Unidos, resolvi e vou mesmo. Como é que foi? Como é que aconteceu esse processo de mudança de sonho para a meta? Na verdade, surgiu como um churrasco de um grupo que eu tenho aí da Fundação Getúlio Vargas no Espírito Santo. Quando eu fiz o meu MBA, a gente se reunia duas ou três vezes por ano. E numa das reuniões que foi em outubro de 2017, a gente se reuniu na casa de uma amiga e ao final da reunião acabou o churrasco, a gente subiu para a casa dela e o esposo dela, que tinha já negócios aqui na Flórida, sabia do perfil, do que eu tinha feito no Espírito Santo, quando me fez um convite para montar um negócio junto com ele. E aí eu comecei a vir, fiquei um ano buscando informações. Opa, desculpa, acabei que esbarrei aqui. Deixa eu voltar ao normal. Um ano buscando informações. E aí, quando eu comecei a buscar informações, eu percebi que existia a possibilidade de eu vir e vir de uma maneira legal, porque eu nunca pensei em vir para cá como alguns brasileiros vêm, vêm ilegalmente, depois do período de turista, estoura o horário e fica ilegal, ou outros até que entram pela janela, e digo pelo México, né? Eu nunca tive essa intenção porque a minha intenção é construir um futuro aqui. E aí, independente dessa oportunidade que me chamaram para eu montar um negócio com ele, eu percebi que aqui é um país da oportunidade. e a gente tinha algumas oportunidades muito interessantes na mão, que é o programa que a gente vai falar mais na frente, que é o Desafio Empreendedor. E aí, quando eu comecei a linkar uma coisa com a outra, eu vi que existia a possibilidade. Eu já tinha vindo aqui num ano só, umas três ou quatro vezes. Na última vez, eu vim para ficar três semanas, passei o Natal e o Reveillon estudando no frio em Nova York, enquanto a minha esposa estava aí com a família. Curti o Natal e o Reveillon e eu fiquei meio que internado três semanas estudando para poder me preparar. E a gente, quando tomou a decisão que todos os três queriam, e eu vi uma possibilidade de vir legalmente para cá, foi quando a gente começou a se preparar e, aliado a essa mudança, eu vi que não só esse negócio que eu poderia montar com essa pessoa que estava me oferecendo uma oportunidade, por causa do meu histórico, também tinha a possibilidade de eu levar o desafio para lá. Então, a gente programou para, no meio do ano de 2018, a gente vir para cá. Aí, na verdade, eu estava finalizando algumas turmas do Desafio Empreendedor e ela acabou em março. Então, eu antecipei a ida para, em abril, já poder vir para cá. Comecei a, como diz uma facilitadora do Espírito Santo, eu rompi a ponte, eu explodi a ponte, porque eu queria mesmo viver o sonho americano, então, eu não fiquei com apartamento, com loja, com casa. Eu vendi tudo para poder me capitalizar e poder vir para cá da maneira correta. Então, aí eu antecipei... Muito bem, quem... Pode falar. Só uma chamada de atenção, eu posso devolver a palavra. O pessoal que estava na live de segunda-feira, observe que o Antz falou muito de busca de informação e o Márcio está reforçando isso, a importância de buscar informação, estudar o terreno antes, estudar antes de se aventurar. Legal. Vamos lá, Márcio, continue aí, por favor. E até respondendo uma pergunta aí, o desafio empreendedor para americanos ou latinos, o desafio empreendedor a gente vai detalhar, mas já para responder a pergunta do A. A. Carloman, o desafio empreendedor como iniciou ano passado aqui em língua portuguesa, em 2021 ou 2022 a gente entra em espanhol e em inglês também. Hoje é somente para empresas americanas que falam que os donos falam português. Mas em 2020 ou 22 a gente entra em espanhol e em inglês. Então, voltando ao que eu estava falando, vamos falar disso. O Carloman é facilitador também. Ele é do Espírito Santo e trabalha no Rio. É diferente da gente. A gente é de lá e vem para cá. Ele é daqui e foi para lá. Carloman, daqui a pouco você vai saber um pouco mais sobre isso, sobre o desafio empreendedor, inclusive o que é o desafio empreendedor. É isso daí. Nosso colega também. Muito bem. Bem-vindo, Guilherme. Vamos lá, Márcio. E aí, conta aí. Aí você... Quando eu comecei a buscar as informações, Paulo, tinha alguns riscos envolvidos, eu fiquei um ano praticamente investindo o meu dinheiro e o meu tempo para poder buscar a informação, que é uma característica do comportamento do empreendedor, dos empreendedores de sucesso, eu pesquisei bastante e, analisando alternativas, eu calculando riscos, fazendo o mesmo as CCS, eu percebi que poderia ser mais interessante eu já entrar direto com o desafio do que eu entrar com o projeto junto com essa pessoa. Porque, ao longo desse tempo de pesquisa, eu percebi que algumas coisas da conduta desse empresário que estava vindo para cá não batiam um pouco com a minha maneira de ser, de tratar as coisas. Algumas coisas não batiam e eu imaginando, analisando, que isso aí lá na frente vai dar problema. Então, para eu não entrar no negócio dele, eu aproveitei que eu já estava com todo o processo de vir e vim e startei a minha mudança para cá, já pensando no desafio empreendedor. Então, todas as minhas economias ficaram para eu ficar os meus primeiros sete, oito meses aqui até chegar a minha autorização de trabalho, que eu apliquei o meu visto aqui, para eu poder legalmente montar o desafio empreendedor. Então, ela chegou em novembro de 2019, em 2018, e aí, em fevereiro, a gente inicia realmente a gente inicia 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 funcionou assim, foi muita busca de informação, foi muita busca de informação, análise de risco para depois tomar a decisão, mas tudo porque um sonho de crescer e viver o sonho americano. E o que eu imaginava aqui, isso aqui é muito maior, Paulo, isso aqui é muito maior, vivendo aqui que eu consegui deslumbrar o que que é, o que que são as possibilidades nesse país aqui. E a gente, os brasileiros empreendedores aqui, vão dar show. Entendeu? Pois é, porque empreender no Brasil, todo mundo fala, empreender, quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo depois. Quer dizer, claro, o Anos deixou muito claro, não é, tem que ser tão simples assim, não é tão fácil assim, tem a sua dificuldade, há que trabalhar, tem que trabalhar e, sobretudo, trabalhar todo o processo antecipadamente de busca de informações, de planejamento, de avaliação de risco para depois entrar. Mas quando entra e começa a colocar o carro na estrada, aí vai, aí vai. Mas já vamos falar sobre isso. Márcio, você analisou, na época que nós conversamos também, acho que foi em uma das suas vindas aqui, sobre a adequação tanto da Aline quanto da Eduarda. A Eduarda, de cara, se colocou, se posicionou, está falando inglês melhor que você, certamente. Muito melhor, Paulo. Pois é. Você logo matriculou em uma escola, quer dizer, ela já foi para ir com uma escola, para... O que eu estou falando disso agora? Para você ter tranquilidade, não é, Márcio? De tocar o teu projeto. Imagina você tendo que se preocupar o tempo todo com a Aline, tua esposa, e com a Eduarda, não tem escola, não está em casa, a Aline também começou a trabalhar, ralar aí, para poder te amparar, te ajudar, te apoiar, vocês estão juntos nessa guerra aí, nessa luta, mas Deus premia quem trabalha. É o lema do Espírito Santo, trabalha e confia. É isso aí. É isso aí. Muito bem, mas olha só, eu quero chamar a atenção de quem está nos escutando, que eu disse que o Márcio trabalhou muitos anos no Empretec, com empreendedorismo, e no Empretec nós trabalhamos 30 comportamentos empreendedores, 10 características, 30 comportamentos. Nessa fala inicial do Márcio, a gente identifica um monte de comportamento empreendedor, e não era para ser diferente, não é, Márcio? Quem foi facilitador, quem conheceu o programa, quer dizer, ensinou os outros a fazer, tem que fazer também, e fazer muito melhor ainda, né? Tem que ensinar que é o exemplo. Pois é, fez a lição de casa. Mas aí eu quero conversar sobre a questão da liderança. Como é que você teve que se reinventar tendo uma prática de liderança aqui no Brasil, ter que se reinventar como líder aí nos Estados Unidos, aí em Orlando, para implantar um programa? Então agora você pode falar de como é que você se reinventou como líder e antes de... Pode falar de como implantou o programa, como começou o programa e depois eu vou pedir para você falar um pouco do programa Desafio Empreendedor. Beleza, Paulo. Foi uma parte bastante interessante porque quando eu entrei no programa, vai só dar um ganchozinho para poder explicar o que eu vou falar, eu entrei no programa e era muito conhecido no Espírito Santo. Eu fiquei 17 anos, conhecia muito a CDL, nós viajamos por muitas cidades, né Paulo, para aplicar o Empretec, com várias pessoas que estão aí na live, vários facilitadores do Instituto Santos e até de outros estados. Então eu tive facilidade de quando eu entrei no Desafio, quando o Paulo Raul me chamou, de eu fechar seis turmas no ano porque eu tinha muitos contatos com muita gente. Eu cheguei aqui em abril... Não com a rede. Isso, a rede de contatos era muito boa. Quando eu cheguei aqui em abril de 2018, cheguei em abril, em maio montei a minha empresa, mas eu não podia trabalhar porque o documento ainda não tinha chegado, estava dando entrada no processo e ele só chegou como eu falei em novembro. Então eu fiquei fazendo network, me envolvendo, procurando brasileiros e foi interessante que eu conversando com um dos brasileiros que já estava há um bom tempo aqui, hoje ele está aqui, está em Portugal, ele falou, Marcio, o que está acontecendo com você aconteceu comigo. Todo o teu histórico que você tem no Brasil, quando você chega nos Estados Unidos, no mercado novo, você é um zero à esquerda. Começa tudo de novo. eu tive que recomeçar do zero, porque ninguém sabia que era o Março. Se fossem alguns lugares, algumas cidades no Espírito Santo, Rio de Janeiro, alguns poderiam até saber quem era o Marcio Rangel, mas aqui na América ainda tinha aquela imagem distorcida de alguns brasileiros que vêm para cá para fazer coisa errada, que era mais um brasileiro para passar a perna nos outros. Então eu fiquei pesquisando, me envolvendo, fazendo muito network, pagando eventos para poder participar, para conhecer empresários, para quando a minha documentação estivesse pronta, eu poder montar. Foi o que aconteceu. Novembro chegou, de 2018, e a gente só conseguiu montar a turma em fevereiro, que em janeiro o pessoal ainda estava voltando das férias e final de ano. Então assim, foi muito trabalhoso, foi um negócio de se reinventar do zero. Eu lembro até de uma analogia que a gente tem da águia, que ela vai lá para cima e começa com a pena, se depenar toda, largar o bico para nascer tudo de novo. Foi um pouco disso que eu tive que fazer aqui. Renascer das cinzas. Eu voltei para o zero e falaram assim para mim, você aqui é um zero à esquerda. E ele falou, isso é como eu me senti. E realmente, essa é a realidade, porque eu vim aqui para empreender. Se eu estivesse vindo aqui para trabalhar na área de TI, que eu trabalhei durante quase 15 anos, seria diferente. Todo o meu currículo acadêmico, profissional, serviria. Como eu vim aqui para empreender, ainda mais para treinar empreendedores, quem é esse garoto que está chegando aqui? O garoto já está até com 50, você brincou, né? Mas ele é um garoto. Ainda tem cara de garoto, graças a Deus. Entendeu? Pelo menos não tem cara de 50. É de 49, 48, por aí. 49. Então, isso é uma grande dificuldade que a gente teve para poder aqui. Eu tive que reinventar do zero e fazer algumas coisas que eu não estava pensando em fazer, que no início a gente até fez permuta com alguns empresários, para os caras conhecerem o trabalho que a gente teve. E aí, depois que a gente conseguiu mostrar o trabalho, não tem parado. no Covid, as empresas que estavam fazendo começaram a crescer, eu comecei a crescer de faturamento. No mês passado, eu contratei três novos funcionários para a empresa. Então, o negócio tem crescido muito, por isso que a gente está já há uns dois ou três meses para fazer essa live e eu não conseguia ter espaço, porque está bastante corrido. E eu vim procurar isso mesmo. Eu quero essa correria para daqui no prazo de 2025, eu poder estar mais tranquilo, com 55, só um garotão ainda, poder curtir mais a minha filha. Então, isso foi uma das dificuldades no início. É fazer as coisas da maneira correta e como eu vim para empreender é diferente de quem vem para trabalhar em alguma empresa. Porque aí, se for um trabalho braçal, vai pagar pela hora e se você for contratado tecnicamente, vai ter já o teu histórico profissional, vai contar. No meu caso, comecei do zero. Márcio, olha só, só um ajuste aí, quer dizer, do zero com certeza em termos de ser um empreendedor, mas você tinha uma bagagem de muitos anos de empreendedor, e isso serviu pelo menos para você ativar sua rede de contato, trabalhar com planejamento, então, não é do zero por conta disso, mas para montar o negócio, e aí eu quero fazer um outro ajuste que é o seguinte, o Anderson falou na segunda-feira que aí você monta uma empresa em dois dias, a empresa está montada. No teu caso, demorou mais por conta da documentação. Sim, na verdade, hoje eu estava ajudando um dos meus funcionários a abrir a empresa dele, e aí está demorando 15 a 17 dias por causa da pandemia, que eles estão trabalhando mais reduzido, mas em uma semana, teoricamente, você faz toda a documentação para abrir a empresa. E o Anderson, que você falou com você na segunda, ele foi uma das pessoas que eu usei na rede de contato em cima do que você falou. Eu fui lá verificar no grupo de facilitadores que a gente tem, que o Gamelina criou uma vez, e verifiquei que ela tinha um telefone aqui 407 que era de Orlando, o Rubem, o Anderson, meu vizinho aqui, moramos no mesmo barco aqui em Wendermir, e ele foi uma das primeiras pessoas que eu vim a falar aqui para falar, Anderson, vou marcar um café, a gente marcou um café, ele me apresentou, conheci outro facilitador do Empretec de São Paulo que está aqui há mais de 10 anos, o Vinícius, e aí foi começando a rede de contato, minha esposa recebendo algumas comunicações de palestras aqui, eu comecei a me envolver, e aí eu comecei a conhecer brasileiros, e foi onde eu comecei a me enturmar com a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Legal, o Anderson falou que só no condomínio onde vocês moram, tem um grupo bom de brasileiros, mas olha só, o Márcio acabou de confirmar aí a questão da busca de informação, o quanto é importante a busca de informação, quer dizer, ele não conhecia o Anderson aqui do Brasil, ele foi conhecer o Anderson aí nos Estados Unidos, é isso? Correto, porque antes é o Antinatal, no grupo de Antinatal, nós temos um grupo de quase 260 facilitadores do Brasil inteiro, e nós estamos com, acho que são cinco facilitadores que moram nos Estados Unidos, quer dizer, moram fora do país, acho que quatro nos Estados Unidos e um ou dois em outro país. Muito bem, então, buscando informações, se identificou o Anderson em Orlando e depois viu que era vizinho. Olha só, aquilo aí, olha o universo. Em Orlando tem cinco. Ah, em Orlando tem cinco. Eu, Anderson, Vinícius, que ele era selecionador em São Paulo, o Augusto, lá de Natal, o Augusto, e a Alessandra também, Jardim, que é de Minas Gerais. Tem cinco aqui, só em Orlando. Só aí? Só aí? Então são sete, porque tem um, acho que tem um no Canadá, tem a Eli em Portugal, a Eli que está conosco aí. Paola, estou com dúvida em Miami, Paola, estou com dúvida de São Paulo e Miami. Ah, também é, tem a Paola também. É isso mesmo. Então tem um grupo grande aí, de empreender fora. Muito bem. Acabou de entrar aqui, eu quero mencionar, aí o Fábio Pereira, que é conhecido teu, e entrou também o Luiz Andonardi, eu quero agradecer aí o Andonardi, e dizer o seguinte, o Luiz Andonardi foi o cara que me provocou de fazer uma live. eu estava fazendo a mentoria com ele, eu estava fazendo a mentoria com ele online, eu atendendo a ele, e um dia ele falou, Paola, vamos fazer uma live, a gente pode fazer pelo Zoom, até fizemos mais pelo Zoom, na ocasião. Foi, acho que foi início de, acho que início de abril. Aí fizemos a live, não é que eu gostei do negócio, rapaz, e aí começamos a fazer, aí eu criei os programas e tal, e aí fizemos mais outra live depois, com eu e Luiz Andonardi, e vou fazer uma terceira com ele, aguenta aí que nós vamos marcar. Muito bem, Márcio, eu quero que você fale agora um pouco, do programa Desafio Empreendedor. Falo do programa, que aliás, a minha luta tem sido convencer o Paulo Austaca, que é o criador do programa, a fazer uma live comigo. O cara tem a agenda também lotada, mas ainda vou conseguir que ele faça uma live comigo. Muito bem, então eu quero que você fale do desafio, o que é o desafio, qual a proposta do desafio, e como é que você levou para aí. O Paulo Austaca, certamente de cara ele topou a parada, porque ele queria internacionalizar o programa, que está no Brasil em 14 estados, e agora nos Estados Unidos também. Aliás, 14, não sei se tem mais, eu sabia que 14 estados. 14 e mais do Distrito Federal. Agora o Distrito Federal também. Muito bem, então fale um pouco do programa, e como é que você levou para aí, e como é que está, em que momento está esse programa aí, no exercício da sua liderança, porque você foi como líder do programa aí, quer dizer, você está gerindo o programa aí. Certamente daqui a pouco você vai precisar de, vai criar várias tours, vai precisar treinar a gente aí, vai precisar de repente levar daqui do Brasil, já estou candidato, se eu levar candidato, já estou candidato, mas certamente vai crescer o programa, não tem dúvida, porque o programa é muito bom. E ele certamente se adequará aos padrões americanos sem problema, não só para os brasileiros, mas para os americanos também. Vamos lá, Marcio, sua palavra. Então, como é que funcionou isso? Na verdade, quando eu tive a ideia de vir para cá, a minha esposa fala que ninguém acreditava em mim, só eu. Ela mesmo não acreditava que eu ia fazer o que eu consegui fazer. e ela até falou que eu achava que nem o Paulo Estaco acreditava nisso. Tanto é que a visão da Public aí no Brasil era de ir para a América do Sul. Tanto é que depois de um dia eu comecei, Paulo, muda essa visão aí, já está na América do Norte, a gente já subiu, não só na América do Sul. Então, é uma coisa que foi, era um sonho meu e eu quis fazer com que ele virasse realidade. Foi bastante trabalhoso, como o Anderson mesmo comentou. E falar um pouquinho, da primeira pergunta que você tinha falado sobre... O que é o programa? O programa, ele veio para atender uma necessidade de muitos empresários que faziam o Empretec e depois queriam o mesmo conteúdo do estudo que foi feito pela ONU, mas dentro, não de sala de aula, sim dentro da empresa. Foi quando esse casal privilegiado que eu tenho orgulho de falar que hoje sou amigo deles, a Erlânia e o Paulo Estaco, que um facilitador do Empretec e outro instrutora do Dale Carles juntaram e montaram uma metodologia que foram lapidando ao longo desses 13, 14 anos que está rolando, desde janeiro de 2007. Ele pilotou em 2006 e em janeiro montou a primeira turma em Goiás. Então, a gente está indo para o 14º ano. e aí eu peguei essa ideia desse programa que atende a vários empresários, são mais de 13 mil empreendedores que nós já atendemos nos 14 estados, Distrito Federal e aqui na Flórida, que a gente começou na Flórida, e eu vi a possibilidade de trazer um programa que era vencedor. No ano passado, nós recebemos dois grandes prêmios, um de Quality, foi um programa de melhor, um programa de qualidade aí no segmento, e um programa em Brasília, da Agência Nacional de Cultura, Comunicação e Empreendedorismo, como melhor prêmio de referência nacional na área de consultoria empresarial. Então, é um programa muito premiado no Brasil e eu estava tentando trazer, estava com a ideia de trazer esse programa que é muito premiado no Brasil para o maior mercado do mundo. Então, eu fiz, nesses estudos todos, eu analisei e descobri há dois anos que existem 1 milhão e 400 mil brasileiros na América registrados, a população hispana é 59,6 milhões e mais de 300 milhões de pessoas falam inglês. Então, a gente está tendo um grande crescimento já na Flore, nesse segundo ano aqui do Desafio Empreendedor, somente aplicando em português, mas é 1,4. Quando eu chegar no espanhol, eu vou para 59,6 milhões de pessoas. Ainda tem os americanos, são mais de 300 milhões. E uma coisa interessante que muita gente vem para cá, monta uma empresa, não porque é empresário, é pela necessidade do negócio. Se a pessoa não tem trabalho, não tem autorização para trabalhar, mas ela pode ter uma empresa que trabalhe. Então, muita gente vem aqui, fala que é empresário, mas ele na verdade é o self-employment, a maneira legal da empresa poder trabalhar. Ele pode até não ter documento, mas a empresa não tem problema. Ele que não poderia ser dono da empresa. Então, o mercado aqui é muito, muito amplo para poder crescer aqui. Sobre o crescimento, quando eu vim, o acordo que eu fiz, como eu comentei, a minha esposa acha que nem o Paulo Estaco acreditava que eu iria trazer esse programa para cá, que ia ter tanto sucesso em tão pouco tempo. Para você ter uma ideia, a primeira turma que a gente iniciou, Orlando 1, com um grupo de empresários, que foi de fevereiro do ano passado, sete meses para frente, a gente teve uma média de crescimento de 140% em média de todas as empresas. A segunda turma de Orlando teve uma média de 204% de crescimento. Então, a gente está iniciando agora, na próxima quarta-feira, dia 21, segunda-feira, dia 21 de setembro, a gente vai iniciar a quarta turma de Orlando, grupo de empresários. Já iniciamos a segunda turma de Boca Raton, dia 28 eu volto para Boca, para a região sul da Flórida, para trabalhar com os empresários de lá. Estamos iniciando a segunda turma agora em outubro de Tampa, a primeira turma de Kissimmee, e tem mais quatro cidades no radar para o ano que vem. Miami, Fort Myers, Sarasota. Ele vai dar nove turmas, com isso, nove turmas. E é isso. Ano que vem ainda tem mais cinco cidades novas. Aí quando você falou de aumento da equipe, a minha negociação é que o Paulo é o dono do desafio empreendedor no Brasil, eu sou o dono do desafio empreendedor nos 50 estados dos Estados Unidos. Então, tudo que venha para cá vai vir debaixo da Mais e Mais, que antes era Maximize, consultoria e treinamento. Eu gosto muito do nome Maximize, mas Maximize, Business Consulting. Então, todos os... A gente já tem dois consultores aqui que estão em treinamento, um que está no final do treinamento, que está iniciando o treinamento. Temos cinco facilitadores do Empretec no Brasil que estão em treinamento aí. É, que estão em treinamento e assim, eu tentei me cercar de pessoas melhores do que eu. Nós temos um mestre aí dos empreendedores no Brasil, que é um tal de Fernando Gameleira, poucos conhecem, né? E no ano passado ele me perguntou, Márcio, depois que minha mãe falou... Fala bem inglês. Inglês e espanhol, ele já morou aqui há muito tempo atrás. É inglês e espanhol. É, façador internacional do Empretec, né? E aí, alguns meses depois com o Gameleira, eu tinha encontrado com ele no ano passado, com eu e o Helio Anderson, Patrícia Borba, que está lá de Natal também, que está em Brasília. E aí, começando com o Gameleira, ele gostou muito do desafio. Infelizmente, ele perdeu a mãe dele no ano passado. E aí, passou uns dois, três meses, a gente se falando, ele ligou para mim aqui nos Estados Unidos e falou, Márcio, tudo bom? Como é que estão as coisas? Está aí tudo bem? Muito trabalho. Ele falou assim, nada mais me prende aqui. Como é que eu faço para ir? Falei, beleza. Comecei com o Paulo Stach e ele também está fazendo o treinamento dele para poder futuramente vir para cá. Já está aberto o convite para você. Que legal. Que legal. Que legal, cara. Muito bom, porque o Gameleira, o filho dele já está criado e ele realmente era muito ligado à mãe. Então, agora, o pai já falecido. Que legal, que legal. Está bem assessorado. A gente tem muita gente. Eu vou precisar de muita ajuda para poder ajudar as pessoas aqui nos Estados Unidos. eu sozinho e não tenho braço. Eu consigo três, quatro turmas em paralelo. Só que a gente tem um mercado gigante. São 50 Estados em três línguas daqui a dois anos. Então, eu vou precisar de muita gente boa aqui para ajudar os americanos, ajudar os brasileiros, os hispanos a melhorar esses resultados através da mudança de comportamento que há três anos atrás eu descobri uma palavra que está muito na moda que se chama propósito. Eu descobri minha propósito há três anos com 47 anos de vida. Uma propósito mesmo que o meu objetivo de vida aqui é ajudar pessoas através da mudança comportamental, do empreendedorismo que Deus me permitiu que eu fosse iluminado e ter conhecido pessoas como você, como Paulo Raul, Liana, Gisela e várias outras líderes eu estou viajando bastante aqui e eu preciso de muito mais gente aqui para fazer isso crescer que isso vai ficar muito grande. Eu visualizo o desafio aqui em menos de dez anos ser muito maior do que o desafio no Brasil. Que ótimo, Márcio. e a probabilidade de crescer é muito grande porque o desafio ele realmente ele entrega o que promete gera resultado gera resultado o desafio só tem um jeito de não gerar resultado e aliás serve para tudo na vida se o cara não fizer o que tem que ser feito. Mas aí não tem jeito e nós já passamos por isso pessoas que ao longo do desafio vão enrolando empurrando com a barriga a gente tem às vezes até que pedir para o cara sair da turma ou o cara fica continua pagando e não gera resultado porque ele não fez o movimento. Eu tive caso você deve ter tido caso das pessoas dizerem depois o seguinte Paulo 10% que vocês propuseram e deu resultado imagina se eu fizesse 100% pois é é verdade mas aí eu faço o desafio vai lá vai lá nas ações que nós enviamos põe em prática dá tempo ainda põe em prática que vai dar resultado porque o programa ele é prático é isso aí e eu também cheguei já a convidar alguns empresários aí no Brasil para sair do programa porque o cara não tinha comprometimento com a empresa dele parecia que eu queria mais o resultado do negócio dele do que ele e aconteceu na primeira turma de Orlando uma situação dessa que eu queria fazer o negócio acontecer lembra como eu falei a primeira turma eu fiz condições excepcionais e queria colocar pessoas de qualquer jeito e chegou ao ponto de eu ter vendido mal meio que coloquei o cara porque eu precisava de ter empresa para poder apresentar o meu trabalho e chegou no segundo e terceiro mês o cara não fazia nada e aí o meu dilema eu precisava de dinheiro eu estava aqui ou eu convido o cara para sair e para de pagar e no Brasil eu fazia isso direto quando a pessoa não tinha compromisso eu convidava o cara para sair porque a minha intenção não é que o cara fique pagando a minha intenção é que ele mude o comportamento e cresça pessoalmente profissionalmente e aí foi um dilema eu conversei com a minha esposa não, amor pode fazer a gente segura as pontas aqui e eu fiz um empresário aqui dos Estados Unidos eu convidei ele na primeira turma do desafio para ele sair no terceiro mês terceiro para o quarto mês ele disse não, mas tem a multa não se preocupa com multa não eu mando um e-mail para o Brasil isento isso aí porque a minha intenção aqui não é ainda mais na primeira turma eu tinha que gerar resultado a minha intenção aqui não é ficar pegando a sua parcela não, é que você tem uma mudança de comportamento e com essa mudança você tem resultados melhores na sua vida pessoal e também na sua vida profissional foi a melhor coisa que eu fiz deu mais corpo ainda e o pessoal começou até a me respeitar mais ainda por causa disso mostrou a seriedade do programa mostrou a seriedade do programa sua do programa e sua porque a proposta do programa é essa eu aliás abrindo parênteses curto aqui eu me arrependo de algumas alguns empresários que eu não tirei da turma que foi atrapalhando até o final aquele cara que puxa para trás até o final mas muito bem o Márcio tem tudo para dar certo tem tudo para avançar não, já deu certo para dar certo já deu certo já está dando certo o que tem que acontecer agora é realmente crescer e você sair do comercial você tem alguém no comercial porque hoje você ainda faz a venda do programa não é isso? lembra que eu comentei que eu contratei três novas pessoas esse mês então foram três coordenadores de grupo e um deles estava comigo agora e aí a gente acabou de sair de um cliente que a gente apresentou ficamos lá duas horas estamos com o contrato assinado e ele está aprendendo com o exemplo lá então a ideia é que na próxima turma eu já comece a me desfocar e ele seja o cara o primeiro do comercial aqui entendeu? que ótimo que ótimo torço para que em 2000 olha o Joaquim Fagundes aí acabou de entrar Joaquim Fagundes acabou de entrar minha sobrinha Vanessa aí também mas olha só Joaquim Fagundes é outro tanto facilitador do Empretec quanto do desafio empreendedor já esteve conosco aqui também falando há duas semanas é um grande mestre duas ou três semanas um grande mestre é um grande mestre Joaquim contabilista e etc mas muito bem porque o meu desejo é que você consiga realmente em 2020 já poder ir se desligando para se voltar para a consultoria e em 2022 você pegar uma turma ou outra e ficar só no processo de crescimento do programa para outras cidades e quem sabe para outras cidades mas muito bem o programa só voltando ao programa gostaria que você confirmasse isso ele é muito prático e ele não trabalha a empresa aliás é um negócio que o Paulo Stáquio insiste muito ele o consultor não vai lá para ajudar o cara a administrar a empresa o consultor vai lá para fazer com que ele mude o empresário mude para que ele mude a empresa é isso é isso mesmo é que estava picotando um pouquinho o desafio empreendedor não é um programa para a empresa como você falou é para a mudança do empreendedor e ele mudando o reflexo dessa mudança reflete na empresa na família nos funcionários no resultado financeiro que ele tem então é a melhoria dele como empreendedor porque teve até um empresário aqui que ele tinha dois negócios no meio da Covid surgiu a oportunidade de comprar um terceiro negócio a gente sentou conversou tudo que ele estava aprendendo ele implementou ele comprou um terceiro negócio hoje o cara tem três negócios esse negócio que ele colocou ele já botou o sócio novo dessa empresa para fazer na próxima turma já está pensando em franquear o novo negócio então abre o horizonte das pessoas de uma maneira que independente da empresa que ele está ele pode replicar aquela nova aqueles novos comportamentos que foram adquiridos nesse período de sete meses então uma vez ele aprendendo a trabalhar com isso na sua empresa ele pode refletir para qualquer outro negócio e aquele aprendizado que você pega vai levar para o resto da vida são sete meses de muito aprendizado que legal e não e é mesmo você contou do cara expandir o negócio mas eu quero trazer aqui para a nossa nossa assembleia e as pessoas que estão nos acompanhando um exemplo contrário que foi na sua turma na serra eu visitando algumas empresas lá falando do desafio empreendedor visitei o empresário quando eu entrei comecei a falar do programa ele falou já fiz já fiz o programa desafio empreendedor fiz com o Márcio que legal fiz e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e eu quero dizer o seguinte eu reduzi a minha empresa sem reduzir a minha equipe olha só ele não demitiu ninguém é um cara o mundo dos plásticos Rafael eu reduzi a minha empresa diminui saí de alguns segmentos que não dava resultado não demiti ninguém estou ganhando muito mais dinheiro e estou agora abrindo me preparei agora estou abrindo uma outra empresa eu e minha esposa olha só que mudança esse cara não expandiu não ele reduziu diminuiu ajustou e agora começou e aí depois isso foi uns dois três anos atrás para poder dar arrancada então o programa trabalha isso a mudança do comportamento do empreendedor do líder da empresa foi muito bom você ter falado o que você falou o cara mudou é um exemplo que precisa ser dado porque às vezes o cara tem que realmente diminuir para poder crescer é o famoso estratégia de guerra não é Márcio é um passo para trás para poder depois dar 10 para frente e legal você ter contado isso eu não sabia estou sabendo aqui em primeira mão o Rafael ele teve alguns problemas de saúde ele estava muito estressado trabalhando muito ele precisava dar uma desacelerada entendeu que bom saber que ele conseguiu continuar com a desaceleração e agora tendo uma coisa mais rentável ganhando mais dinheiro com menos trabalho isso é fantástico fico muito feliz de saber disso se encontrar com ele manda um grande abraço para ele lá ele é uma pessoa muito do best pode deixar eu passando eu passando por lá vou parar lá e dar um abraço nele muito bem Márcio o Márcio o tempo aqui na live parece que ele passa muito rápido é verdade então faltam 10 minutos só para a gente fechar e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o processo na sua ordem de liderança como é que você está fazendo porque você falou que por enquanto está liderando trabalhando só com brasileiros você não entrou ainda no mercado do americano em si quer dizer lidando no processo de liderança dos americanos na verdade o desafio empreendedor ele está sendo todo adaptado para a realidade americana mas com todos os documentos todos em português ainda que todas as empresas que são empresas americanas mas com tonos que falam português isso é por principalmente por primeiro motivo é primeiro que eu preciso consolidar isso aí para quando eu virar para o americano estar bem a cara dos Estados Unidos mesmo para aquela apostila financeira a gente refeix toda a apostila aqui para a realidade aqui aqui não tem simples aqui é seus taxes é bem menos impostos então eu adequei tudo isso para cá estou rodando em português para depois quando a gente entrar em espanhol e entrar em inglês é só traduzir o documento o documento já está vivendo a realidade americana já tudo já reflete a nossa realidade a gente está nesse trabalho ainda nesse um ano e meio mas para quando for fazer a mudança da chave eu só fazia a tradução do documento bota um tradutor a pessoa vai lá e traduz tudo de português para espanhol e português para inglês pronto o material está pronto e também porque por eu ter ficado tanto tempo focado em network com brasileiros é o que você falou no início a minha filha fala inglês muito melhor do que eu entendeu então eu não aprendi o inglês na velocidade que eu gostaria até acontece com o Anderson também ele está aqui há cinco anos e ele também fala isso porque ele tem uma empresa de vacation locação de carros a Adriana tem uma empresa de turismo a esposa dele então eles trabalham muito com o brasileiro então isso está não é impedindo acaba falando muito português muito português porque hoje meu mercado está em português mas assim que eu conseguir estruturar com mais pessoas chegando e sendo formadas eu consigo deixar esse mercado em português para começar a migrar para o inglês a gente já tem algumas pessoas que já falam muito bem inglês falam bem espanhol então já tem umas duas ou três pessoas na manga que são essas pessoas que estão sendo treinadas para quando a gente pegar e virar a chave a gente entrar na realidade americana com a cultura americana por mais que eu esteja aqui há dois anos e meio eu ainda convivo muito com o brasileiro eu conheço um pouco da cultura americana eu não conheço tanto quanto eles e até um fato interessante para ver como é que é diferente a cultura quando você está indo ao Brasil Paulo você é de Petrópolis já rodou o Brasil todo várias vezes você conhece quando você está lá em Recife o pessoal fala tudo em rapidinho o T e D quando você vai para Minas tem o A o meu em São Paulo o Bárbaridade lá no Sul então você consegue distinguir é jornalismo então foi quando 27 estados foi quando um amigo já está aqui há um bom tempo falou Marcio não se preocupe em querer falar inglês tem que se comunicar porque do jeito que a gente consegue distinguir o português de onde o cara é o americano sabe se o cara da Califórnia se o cara de de Nova York do Texas do Arizona ele consegue descobrir o sotaque e eu nem perto eu sei o que é sotaque para mim é inglês só eu consigo distinguir alguns mais mais fáceis de entender outros não tão fáceis então assim a minha intenção não é falar que nem americano minha filha vai falar que é americano ela veio para cá no terceiro ano e a matéria que ela estudava era aprender a conjugar e pronunciar corretamente as sílabas então quando eu quero saber a pronúncia eu vou na ela com 10 anos de idade ela me diz a pronúncia certinha porque ela aprendeu isso aí então eu não tenho essa pretensão minha intenção é me comunicar em inglês me comunicar em espanhol no futuro próximo para que a gente consiga atender essa comunidade hispana e a comunidade americana aqui com o desafio empreendedor que aí o céu é o limite eu preciso de muito mais empreendedores vindo para cá para a gente trabalhar junto isso aqui vai crescer muito e tem mercado para todo mundo e mais gente ainda maneiro que bom Márcio eu brinquei porque não está no meu mapa não está no meu mapa morar nos Estados Unidos mas quem sabe mas não está não está não tem um pessoal que você mencionou que está muito mais apto a estar aí contigo meu estar passear depende da Alice um pouco também depende da Alice um pouco também é verdade se a Alice determinar que nós vamos morar aí não tem jeito não é assim senhora eu com duas meninas sou voto vencido quem manda são elas aqui em casa o Márcio olha só eu vou te passar agora a palavra para em dois minutos você fazer aí o fechamento da tua parte depois eu faço o fechamento eu quero apresentar um programa novo que eu comecei segunda-feira com o Anderson e segue agora até dezembro vamos lá você encerrando a sua parte primeiro eu queria agradecer Paulo pela oportunidade agradecer a todos os amigos o Fábio alguns que estão ainda na live alguns que entraram não tive tempo de falar e passa muito rápido tem muita gente entrando queria agradecer a todos aí pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história aqui agradecer a você que eu guardo aqui no lado esquerdo do peito gosto muito de você da Alice da sua família dos seus filhos e agradecer e é só um pouco de gratidão Paulo eu acho que eu fui iluminado por Deus por Deus me dar as condições para poder aprender um pouquinho sobre empreendedorismo e conseguir enxergar essa oportunidade que muita gente às vezes não enxerga porque minha esposa até comenta comigo que ela não conseguia ver e ela achava que ninguém ia fazer o que eu fiz aqui porque a minha esposa que dorme comigo a minha família não acreditava e quando o negócio começou a acontecer ela começou a visualizar coisas que lá atrás eu conseguia visualizar então somente agradecer a todos aí que passaram pela minha vida que passam pela minha vida sou eternamente grato a todos aí obrigado parabéns pelo seu programa falou obrigado Márcio olha só mas fica aí ainda não sai ainda não parabenizar o Paulo Eustáquio por ter acreditado em você acreditado que era possível e ele já esteve aí ele passou uns dias aí contigo ficou aqui em casa também um dia que bom acreditou mesmo foi importante esse crédito que ele te deu acreditar que seria possível pessoal agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco nós continuamos nós teremos mais dois programas desse nesse formato Líder Se Reinventam nós teremos na próxima quinta e mais uma quinta-feira depois nós encerramos esse programa por um tempo porque nós inauguramos na segunda-feira o quadro o programa Giro Empreendedor começamos com Anderson nos Estados Unidos e vamos seguir agora até dezembro cada segunda-feira em setembro segunda-feira mas a partir de outubro segunda e quarta nós teremos então duas lives por semana trabalhando a questão do empreendedorismo como é que o pessoal está empreendendo nos Estados em cada Estado então será um facilitador com o Estado do Brasil que vai estar conosco então nós teremos na próxima segunda-feira o Marco Bosa que é do Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul depois a Mônica que é de Brasília no dia 28 se não me falem a memória é 28 a Mônica que é Brasília facilitadora e depois entramos em outubro segunda e quarta-feira esse programa Giro Empreendedor vamos falar e com esse programa com essas conversas o objetivo não é só nosso encontro que isso é importante mas é através dos nossos encontros encontro com pessoas que conhecem de empreendedorismo no caso hoje de liderança que possam nortear a vida de algumas pessoas que passam por aqui eu costumo dizer sempre o seguinte se você sair com uma ideia nova uma frase que você desconhecia uma palavra que você desconhecia já valeu passar por aqui então quero recomendar as pessoas que estão aqui que recomende a outras pessoas que procurem assistir aí algumas lives aí a Max Misa aí deve ser a tua esposa Max Mise é isso Max Mise Max Mise Business Consulting muito bem Márcio um grande abraço para você fica com Deus pessoal um grande abraço para vocês aí fica com Deus obrigado pela oportunidade tchau 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 abraço